A preparação da temporada 2024 já começou no Bragantino. Mais de 200 jovens estiveram reunidos numa peneirada, com o objetivo de reforçar o elenco. Foi isso que foi o nosso objetivo aqui, trazer todo mundo para cá e a gente observar os melhores aqui. O Iguiço veio do Maranhão. A distância não foi problema na busca pelo sonho de ingressar na carreira profissional. Estou vindo aqui fazer um teste num time bom e meus amigos sempre me falaram, sempre me levantaram, sempre me indicaram para me vir conquistar meu sonho e hoje estou aqui. Além das contratações de jogadores profissionais, o Bragantino também busca revelar novos atletas. Essa avaliação é exatamente para isso, preparando a equipe para o Campeonato Paraense 2024. Essa é a última etapa da avaliação que já percorreu outros municípios do estado. Dentre essas seletivas que nós fizemos, nós selecionamos alguns atletas capazes de vir aqui agora na sexta-feira, no caso dia 27, para fazer parte de um selecionado, para que a nossa comissão técnica avalie as condições físicas e técnicas desses atletas para ver a possibilidade de fazer parte do nosso elenco profissional. Os selecionados passarão por mais uma etapa final, desta vez com a supervisão de Rogerinho Gameleira, contratado para ser o técnico do time no Parazão. Vim atrás do meu sonho, né? Sempre quis ter um sonho que ser jogador.